Eu era tão pequeno, mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu ou ninjutsu Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Maito cai, eu aprendi com meu pai Maito dai, que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você, não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar 500 voltas, eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade, minha chamada é juventude E agora é do combate, sem ter minha morte Esse é o meu legal, eu treinei tão pesado E eu fui consagrado, ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho é verdadeira, vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algo no mundo que você vai anotando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Se eu for esse vontade, minha chamada é juventude É hora do combate, sem ter minha morte Esse é o meu legal, eu treinei tão pesado E eu fui consagrado, ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Não vejo teu sonho de quando, mas tu cai E no meio da guerra, numa floresta Eu e meu time cercado, os ferros certos padrões da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu país e dá pra vê-lo morrendo como herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra legítimo e rock Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo, eu preciso ser mais forte Atchumontonkou Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O de a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus, eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E eu ganhei Quase derrotado e sentindo o conto da morte Madara me declara o ninja mais forte Sigo a força de vontade Já chamava a juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar cintas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte de Konoha Maito Kai O mestre assassino da Ambu Aquele que copia os mil jutos pela vila Eu morri O sexto Hokage Lendário Shinobi Kagashi Ataki O mestre assassino da Ambu Aquele que copia os mil jutos pela vila